É 10 pra meio dia, já já vai bater o sinal, vai bater o sinal, vai bater o sinal Corre pra trás da escola que tu vai, vai me amar legal Vai me amar, vai me amar, vai me amar, vai me amar legal Essa é a nova do M&M, já já vai bater o sinal Corre pra trás da escola que tu vai Vai me amar, vai me amar, vai me amar, vai me amar, vai me amar legal Vai me amar, vai me amar, vai me amar, vai me amar, vai me amar legal Corre pra trás da escola que tu vai É dez pra meio dia, já já vai bater o sinal Vai bater o sinal, vai bater o sinal Corre pra trás da escola que tu vai Vai me amar legal, vai, vai me amar legal Vai, vai me amar legal, vai, vai me amar legal Essa é a nova do M&M, já já vai bater o sinal Vai bater o sinal, vai bater o sinal Corre pra trás da escola que tu vai Corre pra trás da escola que tu vai